Olá, quarta-feira! Vamos começar a nossa aula! Vamos, vamos se juntar! Bem-vindo ao quarta-feira! Bem-vindo ao quarto bimestre! Parabéns por ter chegado até aqui e vamos continuar a estudar bastante. A gente amou te ver lá no workshop das crianças, estavam morrendo de saudade. Mas agora, take our book and let's study together. Hoje temos bastante coisa para estudarmos juntos. Olha só, pages from 4 to 12. Ok? Vamos começar hoje aprendendo nesse capítulo sobre datas comemorativas. Para isso, precisamos aprender sobre meses, dias dos anos e olha só, dias dos anos, dia da semana e fazemos um montão de exercícios. Nós acabamos de passar, nessa ano de outubro, estamos em novembro, passamos a época do Halloween. Do you like Halloween? Você gosta do Halloween? É uma festa típica americana. Trick or treat? Doces ou travessuras? Let's go with me! E agora, em novembro, estamos chegando a uma data muito importante, que é o dia de ação de graças. Então, vamos repetir com a Tietchan. Todos os meses dos anos, vamos lá? Nós temos 12, 12. Let's repeat. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Aqui, já só deixando eu anotar aqui o outubro, mas aqui no meio nós temos o October, October. Você pode pesquisar várias músicas e vídeos na internet sobre os meses dos anos para você decorar bem bonito. E cada mês é recheado de vários dias. Alguns com 28 dias, como fevereiro, outros com 30, outros com 31. Vamos ver os dias da semana, days of the week. Começando pelo domingo. Let's repeat. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Saturday. Esse aqui também é vários vídeos que você pode pesquisar na internet para aprimorar o seu estudo. A partir disso, vamos lá para a nossa apostila? Hoje estarei acompanhando a sua apostila aqui pelo meu celular. Então, das páginas da 4 até a 6, você pode estar acompanhando com a sua mamãe, com o seu papai, repetindo sobre tudo o que nós vamos aprender neste capítulo. Ok? Então, vamos lá. Quarto ano. Nós temos aí na página 6, Halloween. Trick or treat. Do you like it? Vamos lá. A partir da página 7, nós temos já um exercício. Aqui, você tem todos os dias e todos os meses dos anos. Olha só. January, February. No exercício 2, você tem aí uma lista de comemorações. E este aqui é uma pesquisa. Tá? Você vai pegar cada palavra e vai pesquisar que data comemorativa é essa. Por exemplo, é para Labor Day. Labor Day significa dia do trabalho. Qual mês comemoramos o dia do trabalho? Let's search. Isso é um trabalho de pesquisa. Vamos a seguir. Descendo um pouquinho, na página 9, você tem aí as imagens das datas comemorativas. Assim que você terminar a pesquisa e realizar a atividade, a partir da imagem aqui do exercício, você conseguirá ouvir a imagem e colocar o nome da comemoração para a teacher. Na número 2 também, ó. O dia que homenageamos nossas mães é... Então, você vai descobrir na pesquisa como que eu falo no dia das mães e colocar aqui nas respostas. Ok? A partir da lição número 9, você vai ver um vídeo na internet chamado Ordinal Numbers. Tá? Ordinal Numbers são os números ordinares. Ou seja, primeiro, primeiro, segundo, que eu estou dando uma ordem. Vamos ver para a teacher? Olha só. Primeiro. Fala para a teacher. First. Segundo. Second. Terceiro. Third. Quatro. Fourth. Fourth. Se. Quinto. Fifth. Então, o que acontece? A partir do número 4 em diante, todos os sons serão com TH no final. Fourth. Fifth. Por quê? Lá nos Estados Unidos, eles colocam a data assim. Por exemplo. November. Third. Eles falam que dia 3 de novembro seria o terceiro dia de novembro. Olha só que diferente. Então, aqui você vai, nessa atividade, vamos dar uma olhadinha para a teacher? Na atividade, você vai ver. The first month of the year. O primeiro mês do ano é January. Vai responder as charadas para a teacher. A seguir, na página 10, você tem um word puzzle. Você fará aqui uma casa palavras de acordo com os números ordinais. E, para finalizar, os exercícios 11 e 12, vocês farão para a teacher o exercício completando sobre os dias da semana. Olha só o exercício número 4. Você vai colocar the first day of the week. Qual é o primeiro dia da semana? Sunday. E vai completar para a teacher. Ok? Number 6. Você vai completar as palavras. Nós temos o início e você vai completar. E, por último, na página 12, vocês farão uma pesquisa também. Olha só o número 2. Algumas datas americanas são diferentes das brasileiras. Você consegue pesquisar para a teacher e colocar aqui no exercício? Vamos lá? Aqui, nesse capítulo, nós vamos precisar pesquisar bastante. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a sua teacher e o teu grupo. Ok? See you there. Bye!